Você tem que ficar aqui pra se aparecer. Tem que ficar aqui pra aparecer do meu lado. Tem que ficar aqui do meu lado, senhor. Estou com o cara que está em plena cita. Você está vendo que ele está em plena cita, galera? Está vendo? E eu vou ir. Agora ele está pouco sem cheiro. Está vendo? Estou em live. Estou em live. Para, o lote estoura, velho, na live. De verdade. Então, galera, eu já vi as lives passadas dele. Olha o meu copo ali. O que? Meu copo. Caguei. É isso? É. Olha. Eu tenho certeza. Meu Deus do céu. Não teve nenhuma live. Acho que gostei. É muito bom. Vai, olha. Você vai ler os comentários. Calma aí. Meu canal vai entrar na live. Entra no live. Tem comentário aí? Qual que é? O meu. O meu. O meu. O meu. O meu. O meu. O que é? O meu. O meu. O meu. Agora não Aí galerinha Galerias, galerias, galerias Olha isso, olha isso Olha aí na live Gente, eu tô jogando solo versus squad, gente Por isso que o cara foi atordoado Ah, matei um já Curte aí, é que a live Oh, gente, desliga o som aí Tá aqui? Tá aparecendo aqui também, ó Aqui é o que vai nos comentários, galerias Faz em comentários Não grita, velho Oh, dá like nessa merda Tô mentira, não é uma merda Ô, gente, assiste aí Tem uma pessoa só assistindo Que é você Que é ele, é uma merda Que é dele Opa Gente, só pra falar Eu sou lá de Curitiba E eu vim visitar eles Daí, por isso é uma coisa É muito especial E a câmera acabou de ser A câmera acabou de ser campeã do mundo De 10 minutos E perdeu o jump? Sim A vaca, a vaca Muitas, por exemplo Tocar de fris Nossa, galera Eu sou azarado Que azarado? Eu não tô azarado, gente Chegue aí Porque tá te dando quase 300 anos Tem quatro pessoas assistindo Quem são? Eu, você A Dani Eu Agora sou nós três da mãe Mas eu tô vendo Agora tem mais um Quem tá assistindo? Não sei Não mostra Ô, fala aí nos comentários Quem tá assistindo o Alex Tá, 290 e isso Eu sei Quantos inscritos? Vai, gente Estamos quase chegando a 300 Eu sei que eu não vou Olha, dois, três, galera Olha, dois, três, galera O álbum Galera, se o álbum estiver bom Fale aí Se o álbum estiver muito bem Ixi, é o show Eu saí da hora Tô 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 ganhando Tô ganhando Tô ganhando mais prato Matheus E aí, galera E aí, galera Salve Daniela E aí Essa é a Dani Crella Aqui Não, gente O nome é Daniela Pra quem não sai O nome é Dani Ela Nem tá pra cima O nome é Daniela Não tem mais musica Eu não tenho mais musica Me segue no Instagram É, qual o seu Instagram, Dani? Vou mostrar Não gostava Ela deve ter uma foto E um seguidor Tô zoando Segue aí Não, não tá ficando Não aparece O nome é Daniela Santos Um bar É, ponto bar Eu tenho três fotos, Ricardo E que dão Mecanei, lasanha Três, cinco, né, por favor Três pratos, duas Três pratos Três pratos Gente, quem é essa pessoa mais feia no universo? Não sei também Nem do nada aparece Por quê? Não sei Acho que é tomar o remédio Não, eu acho que é Olha, ela tá vendo o comentário Isso aí? Não Não Vamos lá, pai Olha, você já me escupiu Só tem um remédio de casa Caiu mesmo o quarto O quarto Opa Agora já salvou um pouco O prazo das Palmeiras Palmeiras é campeão Tem cara aqui Tem cara aqui, mas não sei aonde Calma, tem Vou terminar o quarto Gente, segue o Ricardo Que tá quase chegando a 90 seguidores É... É... É o químico com 2C Tá? Até a bola do cabeçante O que eu vou fazer? Oi Vem Já, meu irmão Vamos Vamos Vem Eu não tava aí, Bruno Pra live Tá usando o microfone agora? Espero que sim Realmente Mãe tá, mas ainda tá... Estourado Rick, eu vou lá comer Não, ele vai comer aqui O meu pai que foi Você pode comer lá Tá, eu tô indo Ô, Rick, depois vai lá comer Para lá Não, eu vou só deixar ela comer Eu não vou deixar também Eu não vou jogar com a merda Eu jogo, então Depois Come, eu faço isso Olha, a gente vai Vai pausar a live Porque eu vou comer Gente